E no 444 do HCC, conta as bênçãos. Se da vida as ondas agitadas são Se desanimado julga tudo bom Quantas, muitas bênçãos contam cada vez Há de ver surpreso quanto Deus já fez Quantas bênçãos dizem as quantas são Recebidas da divina mão Toma o mar, conta cada vez Há de ver surpreso quanto Deus já fez Tens acaso mágoa, dor é teu lidar É pesada a cruz que tem de suportar Quantas, muitas bênçãos não duvidarás E cantando alegre de as passarás Conta as bênçãos diga quantas são Recebidas da divina mão Toma o mar, conta cada vez Há de ver surpreso quanto Deus já fez Quando vires outros com riqueza e bens Lembra que tesouros prometidos tens Nunca os bem da terra poderão comprar A mansão celeste que tu vai morar Conta as bênçãos diga quantas são Recebidas da divina mão Toma o mar, conta cada vez Há de ver surpreso quanto Deus já fez Seja teu conflito fraco forte aqui Não te desanime Não te desanime, Deus será por ti Se o divino auxílio derrotando o mal Te dará consolo e paz silestia Conta as bênçãos diga quantas são Recebidas da divina mão Toma o mar, conta cada vez Há de ver surpreso quanto Deus já fez